Oi, aqui Gênero Cristiano do canal Historiação Humanas e na aula de hoje sobre socialismo e movimento operário nós vamos falar especificamente sobre os principais representantes do socialismo utópico. Vem com a gente! Bom, então eu já vou aqui adiantar esses slides até chegar no ponto que nós desejamos que é esse aqui. Então, temos aqui os principais representantes do socialismo utópico. Bom, então só retomando a definição de socialismo utópico que foi trabalhada em nossa última aula, o socialismo utópico ele acredita em uma sociedade idealizada uma sociedade harmônica com justiça e igualdade social. Essa sociedade utópica baseada em justiça e igualdade social seria fundamentada em um acordo, em uma conciliação entre os interesses dos capitalistas e os interesses dos operários. Resumindo, isso foi apresentado em nossa última aula. Nesse ponto específico nós vamos trabalhar aqui com os principais representantes do socialismo utópico que são Robert Owen, Charles Fourier, Saint-Simon e Lois Blanc. Então, vamos começar com Robert Owen Bom, o Robert Owen ele acreditava em uma jornada de trabalho de 10 horas Bom, aí você vai pensar é muito gênero porque hoje nós temos uma jornada de trabalho de 8 horas tá, mas você tem que pensar no século XIX no século XIX as jornadas de trabalho alcançavam 12, 14, 16 horas então reduzir para 10 horas era considerado uma coisa humanitária era considerado uma coisa boa hoje é um absurdo mas era considerado uma coisa boa ele também propunha escolas para os filhos dos operários então ele sabia que os operários saiam para trabalhar e seus filhos precisariam estudar porque sem estudo na vida a gente não consegue uma melhoria na nossa condição então ele considerava que era necessário escolas para que os filhos dos operários pudessem ter uma instrução que pudesse melhorar a vida deles no futuro e o operário também ele precisa de casas de uma moradia melhor dizendo para morar então ele defendia a construção de casas operárias porque depois de uma longa jornada de trabalho depois de uma longa jornada de estudos nada melhor do que voltar para a sua casa o seu lar o seu refúgio tomar um banho se alimentar e poder dormir num lugar limpo e higienizado então ele sabia que isso fazia parte da dignidade humana uma moradia adequada faz parte da dignidade humana e ele defendia também melhores salários porque os salários que eram pagos como eu falei anteriormente eles eram extremamente pequenos para os homens para as mulheres e crianças que eram explorados pagava-se em torno de um décimo ou 10% do que se pagava para um homem então ele sabia que a dignidade do trabalhador a dignidade do operário passava por melhores salários bom e como nós podemos ver aqui isso é uma doação isso é uma conscientização por parte do capitalista não tem nenhuma conquista nenhuma ação por parte dos operários aqui ou seja se o operário não contasse com a boa vontade do capitalista do industrial ou do estado ele estava em maus lençóis para não dizer outra coisa vamos falar agora de Charles Fourier porque o Fourier ele foi responsável pela criação melhor dizendo o idealizador dos famosos falenstérios bom falenstérios seriam grandes construções comunais grandes construções comunitárias e dentro desses edifícios comunitários olha que coisa boa isso aqui é uma ideia do século XXI cada trabalhador iria exercer uma função relacionada com as suas vocações então se você tivesse vocação para trabalhar com a solução de grandes problemas capazes de atingir a vida de milhões de pessoas você seria convidado para trabalhar com engenharia caso você tivesse dons artísticos na escrita, na pintura, na dança ou na música você iria trabalhar com artes enfim cada trabalhador iria exercer uma atividade relacionada com as suas vocações e isso não acontece até hoje então era realmente algo idealizado seria algo maravilhoso mas pouco provável de acontecer em uma sociedade capitalista apenas preocupada em multiplicar o capital com uma exploração intensa sobre a mão de obra então foi apenas idealizado não foi colocado em prática vamos falar agora de Saint-Simon ele admitia que a livre concorrência ela tinha que continuar acontecendo a livre iniciativa, a livre concorrência para que o industrial, o comerciante com o melhor lucro, o melhor preço pudesse dominar o mercado e ele obviamente concordava que os lucros tinham que continuar existindo desde que esses capitalistas desde que esses comerciantes topassem assumir responsabilidades sociais e quais são as responsabilidades sociais? ah, construir casa para os operários dar escola para os filhos melhorar os salários deles enfim, respeitar a dignidade humana mais uma vez o que nós temos aqui é a boa vontade que parte do capitalista não há nenhuma conquista fundamentada em leis leis trabalhistas que é o lugar que o trabalhador pode ser defendido com um pouco mais de consistência porque se não tiver lei cada operário, melhor dizendo cada capitalista cada comerciante faz do jeito que ele quer e como nós vimos a maioria dos capitalistas não tinha a menor preocupação em melhorar a vida dos trabalhadores e por fim nós apresentamos a vocês o Lois Blank ele defendia a criação de oficinas nacionais essas oficinas nacionais elas seriam patrocinadas pelo Estado em conjunto com os capitalistas novamente a boa vontade dos capitalistas e olha só os lucros obtidos seriam divididos entre o Estado e os trabalhadores para fins assistenciais fins assistencialistas ou seja tem um trabalhador ali que está com a conta de água de luz atrasada vai lá e paga a conta de água e conta de luz dele ele está com o suprimento de alimentos está acabando e ele vai passar fome então vamos pegar esse dinheiro desse lucro aqui dividido e vamos comprar alimentos para esse trabalhador o trabalhador sofreu um acidente está mutilado coitado do operário precisamos comprar alguns remédios e ele precisa de uma assistência médica então o dinheiro do lucro seria para enfim esses fins assistencialistas sem nenhuma lei escrita por fim o que nós podemos dizer é o seguinte essa é a razão pelo qual os representantes do socialismo tópico eram considerados românticos porque essa melhoria na vida dos trabalhadores dependia exclusivamente da ação dos capitalistas e em menor parte da ação do Estado não havia nenhuma ação proativa não havia nenhuma conquista efetiva nenhuma pressão feita pelos trabalhadores e assim esses capitalistas esses representantes do socialismo tópico Robert Owen Charles Fourier Saint-Simon e Louis Blanc pretendiam reformar a sociedade reformar a sociedade liberal que trazia tantas mudanças que prejudicavam a qualidade de vida dos trabalhadores e de toda a sua família em nossa próxima aula nós vamos trabalhar com o socialismo científico se você gostou dessa aula então deixa seu like deixa seu comentário inscreva-se em nosso canal e o mais importante compartilhe a base de conhecimento do canal História e Ação Humanas nas redes sociais porque isso ajuda a gente demais e você vai ajudar o canal a crescer muito obrigado e até o nosso próximo vídeo e até o próximo vídeo